Aí, coi. 2.8 diesel sem vazar uma gota, ó. Vou mostrar até o motor aqui pra você. Ó, não tem uma gota vazando de óleo no carro. 4x4. Ó, acho que tá com 1.960, nem 200 mil ainda. Ó, uns detalhinhos de tapeçaria. Aqui tá zero também. Detalhinho aqui, ó. Rasgadinho ali, outro rasgadinho aqui. Ó, tá vendo? Ó, macaco aqui ainda. Bagulho original, ó, macaco. A caçamba dela, se você falar que vai ficar, eu já dou uma limpada aqui, dou um talento, uma pintada na caçamba. Vai lá e vê. Stepinho bom ainda. Os pneuzinhos, zero. Tá com um shift lift. Tá mais alta, né, ó. Aumentou a suspensão. Detalhe de lata, mano. Tem isso aqui, ó. Tem uma pegadinha na porta. Já mando fazer também. Martelinho. Aqui, ó. Tem isso aqui. Nessa porta aqui também, ó. Os três detalhinhos que ela tem. Deixa eu dar uma volta, né, aqui pra você ver. Não. Tá assim o carro. Tchau. Tchau.